Não sei por que tudo se perdeu Tô sem você E eu não sei o que nos separou Faz falta em mim Haja o que eu der E olhe na alma E o que se foi voltou Atrás de cada coração sofrido Tem a fonte do verdadeiro amor Tentei em outros braços Sufocar minha dor Sem saída, sem você Eu sou assim Incompleto Essa é a Manu, minha amiga, minha irmã Um dos melhores cantores, uma das melhores vozes no Brasil Eu sou seu fã Que honra estar aqui contigo Passa um alto, viu? Eu sei que aqui Sinto-me melhor E assim serei Um aprendiz do seu amor Tentei em outros braços Sufocar minha dor Sem saída, sem você Eu sou assim Incompleto Você não me ensinou Você não me ensinou a perder Você não me ensinou a sofrer E tudo que hoje eu sou faz parte de você Você não me ensinou a sofrer Você não me ensinou a sofrer Você não me ensinou a sofrer E tudo que hoje eu sou faz parte de você Atrás de cada coração sofrido Tem a voz do verdadeiro amor Eu canso demais, eu canso demais Tentei em outros braços sufocar minha dor Sem saída, sem você Eu sou assim Incompleto Homem, Mata Sabe o que eu sou sem você? Sem você, eu? Incompleto Sem você, eu? Eu sou Incompleto E um radinho de pilha, dá pra te conquistar ou tem que ser um paredão? Bora, vamos Olha, pra mim tem que ser um paredão Radinho de pilha, pra mim Tá bom não, tá bom não Solta, bebê Vem! Vem!